Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, e eu também estou com uma convidada especial. Ei, menina! Sofia Lima. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra ela. Eu comprei pra ela na loja online, na Zara, Zara Online. Aí nós vamos buscar... Na minha mãe. Nós vamos buscar as coisas, não foi, Sofia? Sim, ela também viu pra ela aqui. Pra os novos, ela é a minha mãe. Muitas vezes, algumas de vocês que têm filha da idade da Sofia e da idade da Clara me falam, Fran, por que você não mostra o que você compra pras meninas? Por que você não mostra os produtos de beleza que você usa pras meninas? Mas, gente, eu esqueço, eu compro, principalmente pra Sofia. Mãe, eu vou deixar já que tem a nossa cama. Tá, principalmente pra Sofia, porque ela agora, ela tem 9 anos, mas já está usando roupa. Tem roupa que eu tenho que comprar há 11, 12 anos. E pra Clara, pra Clara, a Clara já está naquele número e ela não mudou mais o número graças, ela deu aquele tamanho maravilhoso de roupa. Mas a Sofia, ela, a roupa se perde muito rápido pra ela. Então tem sempre que tá renovando, né? E o que que acontece? Eu esqueço de mostrar. Como eu já fiz com o vídeo, sim ou não? Ela usa e eu esqueço. Eu vou ir, viu? E eu esqueço de mostrar. Então, se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o gostinho. Gostinho. E se inscrevam no canal da Sofia também. Então, quando a gente compra na loja online, na Zara online, eles mandam as caixinhas devidamente embalhadas, todas maravilhosas. Aqui, uma, duas, três, quatro caixas. Aqui tem o nome. Aí tem o nome ali do outro lado, que não precisa a gente mostrar o nome. Agora nós vamos abrir e mostrar pra vocês o que nós compramos. Agora nós vamos começar aqui. Vamos abrir... A primeira caixa. A primeira caixa. Olha que linda. Toma, joga pra mim. Olha que lindo. É muito linda. É uma das minhas jaquetas. Olha, eu não vou falar o preço, porque pra mim falar o preço, eu tenho que pegar as notas e as notas... A nota agora vem online, e eu não vou pegar agora, então eu não vou falar o preço, mas eu quero dizer que eu comprei tudo na promoção. E tudo que eu comprei tava praticamente com 50% de desconto. Então, Diva, como eu tava falando, se... Se ela valia R$19,95, Nessa... Eu acho que se vem com a capuça... Nessa promoção... Você desprega isso, então... É. Nessa promoção eu paguei R$12,99, alguma coisa assim. Senão eu não teria comprado. Olha. Pode ser uma capuça, senão você pode voltar... Rosa. Amei. Ainda tem os bolsinhos aqui na lateral. E se você não quer capuça, você pode... Aqui vem pra abutuar, então você... Pronto. Vamos jogar pra cá essa. É um monte de caixa, mas não se preocupe, que é um monte de caixa, mas não é porque nós compramos uma loja inteira, não. É um monte de caixa, porque eles colocaram... Em alguma caixa, eles colocaram só um abrigo, como aquele. Espera, alguém me dito, gata. A outra caixa só com um abrigo. Joga a caixa lá no chão. Olha. Esse preto. Muito bonito. Lindo com esses espelhinhos aqui, espelhinhos sintéticos, claro. Lindo, eu amo. Aqui vem alguma coisa que eu não sei o que é. Isso daqui é um... É... É um botão. Um botão? Um botão. Ai, é tão massa. Agora vamos abrir essa. Ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Uh. Tava bem. Olha que acalmação. Abre, abre, abre. Adoro abrir. Olha que vestidinho lindo. Do Mickey, da Minnie ou é só do Mickey? Só do Mickey. Lindo. Lindo. E aqui vem com um bolso. Não, não é um bolso. Tem bolso? Ai, tem não. Tem sim. Tem não? Tem não. Tem não, mas tá lindo. Pensava que era lindo. Ai, tem sim. Ai, tem. Tem os bolsinhos aqui. Ai, que lindo. Só pra colocar as bolsinhas. Amei. Outro vestido. A gente tem que... Não, isso é uma blusa. É um vestido. Ah, é mesmo. Outro vestido. Lindo. Ele tem dois bolsinhos aqui também. Outro vestido. Espera que esse aqui é pra Clara. Então esse daí bota aí que ela mostra... A gente mostra... Ei, mina, não joga no chão, não. A gente mostra já já as coisas dela. Ai, esse vestido é lindo. Mas primeiro a gente vai mostrar minhas coisas, porque eu também vou ensinar os brinquedos. Olha o dela. Que eu comprei por mim. Aí tem esses babadinhos aqui. Esses vestidos pro inverno são perfeitos. Pro verão não, mas pro inverno são altos. Aí a frente dele é assim. Aí atrás dele é assim. Olha que lindo. Uma carinha. Não, um bonito dia. Você ama um bonito dia. Ah! Igualzinho a... Gritem. Essa é quase igualzinho a da minha mãe. Que eu usei no ano novo. Podem gritar. Um grito forte. Ah! Olha que saia plena. De lantejoula. Uma saia midi. Plinçada. Com lantejoula. Linda. Amei. Dá, Sofia. Pra festas. Pra festas e pra não festas. Pra festas. Tem aqui meias. Ah, isso aqui é pra Clara. Toma, Clara. Pra mostrar com as tuas coisas. Bota aí do lado. Menina. Meias. Essas meias pro inverno são maravilhosas. Porque elas não são finas. Elas são... Grossas. São grossas. Essas meias calças. Esse pack aqui vem duas cores. A marrom... E nesse vem tudo. Esse vem preto e... E cinza. E cinza. E essa é vermelha. Linda. Agora... Agora pode gritar. Porque essa botinha é muita gritaria. Eu não sei qual. Essa botinha eu sei que foi o que comprei. Não me disse nada. Mas que botinha linda. Mas a gritaria não é. Ixi, como ele é afrontoso. Diz que não é muita gritaria. Eu amei. Eu amei. Eu achei linda. Toma, coloca lá. A Sofia adora as caixas. Adora as caixas porque ela faz... Ela faz manualidades. Não é, Sofia? Quando é que ela vai lá por cima? Bota lá. Você tem agora um monte de caixa. Outra coisa não, minha filha. Mas caixa. Que ainda você pediu. Pô, tem um brinquedo que eu comprei hoje. Ah, e tem esse outro. Esse outro casaco. Verde. Também tem os bolsinhos. Aqui tem dois bolsinhos. Aí você diz, por que você comprou tantos casacos? Eu comprei esses três casacos pra ela porque ela tá sem casaco. Não, esse é da Clara. Ela tá sem casaco. Os casacos dela tão ficando já pequenos pra ela. E como eu já comprei 11, 12, no tamanho 11, 12 anos, o que que acontece? Vai servir até o próximo inverno, se você quiser. Agora ela vai mostrar os brinquedos dela. Agora eu vou mostrar. Porque de roupa já não tem mais. Então, eu comprei na loja de brinquedos. Senta aqui, senta aqui pra ver sua cara. Essa boneca, o nome dela? Dessa marca. Starfire. Como é o nome dessa bicha? Starfire. Aqui tem a foto dela. Ela é muito plena. Muito bela, muito plena. Uma super heroína. Uma super girl. E também tem a Chelsea, a irmã da Barbie. Aqui com a casinha pra ela brincar. Ela acredita que eu pensava que ela era filha da Barbie? Sim. Ela é filha ou irmã? Irmã. Ah, tá. Obrigada. Eu pensava que era filha. E a colecção. Ok. Ela vem pra casinha. Pronto. Ela só comprou isso. Aí agora as coisas da Sofia já acabaram. Agora eu vou mostrar a da Clara, né, minha filha? Mande um beijo pra divas. Agora eu vou subir lá pra cima e abrir minhas brinquedos. Porque você não vai vestindo os abrigos? Não. O quê? Agora eu vou mostrar as da Clara. Eu estou. Anda, Clara. Senta aqui. Vou mostrar o seu. Oi, gente. Da Clara esse vestido. Peraí. Se eu não posso assinar lá, não é? Pode. Esse vestido. Esse vestido que amarrar na frente. Lindo. Da Clara, gente. Eu compro de 13, 14 anos. Da Zara. Já não vai ter praticamente nada da Zara. Esse top. Pra ela usar na educação física. Também é da Zara. Achei lindo. Esse outro vestido. Ai, que lindo. Eu comprei um monte de vestido pra ela. Ela tá sem vestido. Eu não sei se vai prestar, mas aí ela vai ver. E se não servir, a gente devolve. Ou a gente troca pra outra coisa. Lindo. Esse vestido é lindo, porque esse vestido é midi. E esse vestido aqui, ela pode usar tanto no inverno, como na primavera, como no verão. Porque o tecido dele não esquenta muito. E esse outro. Esse outro é da Sofia, sabia? É. Uhum. É. Esse aqui ainda é da Sofia. Esse é da Sofia. Achei lindo também. Essa estampa. Eu tenho um parecido com ele. Amo. Queria ter comprado pra Clara também. Porque íamos as três iguais. Agora vamos pra comprinha da Vesca. Mais de tudo, essa... Essa cardigan. Do Mickey. Essa cor verde tá bonita, né? Com esse nome do Mickey em vermelho. Eu amei. Tomara que preste pra ela. Essa menina é uma besta do Senhor. As coisas da Sofia que... As coisas que eu comprei na Zara, tudo da Zara que eu comprei tava na promoção. 30, 50. 50% de desconto. Ok. Aí a gente vai na Vesca. O que que a Clara faz? Porque a Clara na Vesca compra pra ela. Eu disse que não tá na... Eu disse que Clara... Não tá... Como é, rebaixado? É, na promoção. Clara, se joga na promoção. Compra coisa e dá promoção. É porque tinha coisa de verão. Aí quando ela tá... Não, senhora, tinha coisa de inverno sempre. Porque a senhora não sabe. Olha, a senhora tem preguiça. Aí quando eu vou olhar pra criatura, vou atrás da criatura de solto. Fica aí que eu vejo o Jaca. Eu vou bem ali na Zara Roma. Buscar ali um negócio que eu tinha encomendado. Ok. Quando eu chegar, a Clara tá jogada na nova coleção. Eu disse, não aguento não. Mas eu tô me ensanhando. Não, meus olhos vão direto na nova coleção. Quem mais é assim? Que chega na loja, cheia de promoção e vai direto na nova coleção. Comprei isso daqui. Como é que se diz, mãe? Essa é a cardigan. Cardigan rosa. Linda. Linda essa rosa. Essa daqui é da nova coleção. Comprei esse top. Esse top cropped. É uma... Bonito. Também é da nova coleção. É. Daqui também é da nova coleção. Essa é a calça. Essa é a calça skinny. Linda. Linda. Com esse detalhe aqui no joelho. Linda. Rasgada. Rasgada. Destroids. Também é da nova coleção. E essa daqui. Essa é a cardigan também. Que bota Califórnia. Essa daqui é da onde? Los Angeles. Essa daqui também é da Brás. É da Estrada de Vários. Essa é da Estrada de Vários. Ok. E pronto. E pronto. Eu não comprei nada de roupa pra mim. Não vou mentir. Não comprei nada. Porque quando eu compro pra elas, eu compro pra elas. Porque amanhã é desse jeito. A gente entra numa loja pra comprar pra gente. Compra pra gente. A gente compra pra gente. A gente chega na loja pra comprar calcinha pra gente. Quando a gente sai de lá, a gente compra um monte de coisa pras crianças. Aí chega em casa e diz. Cadê nossas calcinhas? Vão, menina. Eu tinha saído de casa pra comprar calcinha. Cadê as calcinhas? Não tem, né, amiga? Não tem. A gente só pensa nos fios da gente. Mas é desse jeito. Depois nós vamos lá e dar bala, né? Então, divas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo. Obrigada por assistir. E um grande beijo. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueça. E deixar o seu like. E se inscrever no canal. E comentar aqui o que você achou da nossa roupinha. E ativar as notificações. E me responde aí se você é igual a mim e a Clara. Se você é igual a Clara. Eu também sou assim. Se inscreve no canal. Chega na loja. Link na descrição. A loja cheia de roupa na promoção. De peça na promoção. Vai direto. Em aonde? Na nova coleção. Você é assim? Nós somos assim. Eu também sou assim. Eu confesso. Mas ela é pior do que eu. Porque ela tem preguiça de procurar. Eu não tenho. Eu vou. Eu cutuco tudo. É o primeiro que eu vejo. Eu pego. Não. A gente não é assim não. Querida. A gente tem que olhar primeiro o que tem na promoção. Porque vai que tem uma coisa que vale a pena. Mas é que o primeiro que eu olho. Ela se apaixona. E eu que passo na loja. Eu vejo as coisas. Tá me chamando. Eu preciso ir lá buscar. Então Divas. Muitíssimo obrigado por assistir. Um grande beijo. Inscreva-se aqui. Ative as notificações. Para não perder nada que acontecer por aqui. Beijo. Tchau. Tchau.